O impacto das mudanças climáticas já é uma realidade e seus efeitos têm se intensificado cada vez mais. O incêndio florestal que atingiu o Havaí já é considerado o mais mortal registrado nos Estados Unidos no último século. A devastação impressiona por causa do local onde ocorreu, um estado americano conhecido por sua exuberante beleza. A explicação para tamanha destruição é certa. À medida que o planeta esquenta, nenhum lugar está salvo de desastres. Imagens desesperadoras de filme de terror. Famílias que lutam para sobreviver. E outras não resistiram ao fogo e estão em meio a um cenário apocalíptico. Hoje você vai saber o que acontece no Havaí e as mudanças climáticas que chamam atenção no mundo inteiro. As cenas no Havaí apavoram. Pessoas mortas e milhares desaparecidas. O incêndio que mudou o cenário perfeito da ilha chama atenção para as mudanças climáticas. Estudiosos argumentam que o mundo precisa ficar atento para a possibilidade do que eles chamam de resultado final do aquecimento global. E reforçam que a sociedade e os governos devem estar prontos para esse tipo de enfrentamento. O rastro de morte e destruição deixado pelo fogo que varreu o Havaí. A bela paisagem que existia aqui dá lugar a dias cinzentos e a muita dor. Do alto, uma realidade assustadora. Mais de cem mortes e mil desaparecidos. O balanço aumenta à medida que as equipes de emergência com auxílio de cães farejadores avançam nos trabalhos de busca entre casas e veículos incendiados. Tudo começa em 8 de agosto. Maui, a segunda maior ilha do Havaí, com mais de cento e sessenta mil habitantes, muda de cor. Acontece o desastre natural mais mortal do arquipélago. Essas imagens podem esclarecer como o incêndio teve início. A câmera de monitoramento mostra o momento em que uma luz ilumina a floresta. Uma árvore cai em uma linha de energia em um santuário de pássaros. Segundo as autoridades, essas imagens são investigadas como um possível gatilho para as primeiras chamas. O incêndio florestal sem precedentes causou a destruição da parte histórica da cidade de La Raina, localizada no condado de Maui. A vice-governadora, Silvia Luke, disse que não esperava um incêndio dessa magnitude. Quando nos preparamos para o furacão, esperamos chuva. Às vezes esperamos inundações, mas nunca previmos neste estado que um furacão que não atingiu as nossas ilhas provocasse esse tipo de incêndio. Incêndios que dizimaram comunidades, incêndios florestais que destruíram negócios, incêndios florestais, incêndios florestais que destruíram casas. Sempre que há um desastre, sempre que coisas como essa acontecem em nossa comunidade, que abalam nossa comunidade, é a comunidade, são nossas famílias, nosso povo, que ajuda uns aos outros. E este é o momento que precisamos de ajuda. Precisamos ficar juntos. Precisamos ser corajosos uns pelos outros. Mas, ao mesmo tempo, estamos tristes. Estamos apenas impressionados com a devastação sentida em Maui. A cada minuto, o fogo ganhou mais força e ficou incontrolável. Segundo as autoridades, não dava para estimar as perdas. Foi muito difícil por causa das condições ontem à noite. Os ventos fortes e o fogo. Realmente não temos todos os detalhes e exatamente quantas estruturas foram danificadas. Os incêndios alimentados pelos ventos de um furacão distante devastaram grande parte da cidade turística de La Raina, na ilha de Maui, no Havaí. Vários bairros foram totalmente queimados e o lado oeste da ilha foi quase isolado, com apenas uma rodovia aberta. A imagem é terrível. Poucas casas resistiram ao fogo. Quem sobreviveu busca nas cinzas o que pode ter sobrado da história. A única coisa que eu posso dizer de maneira egoísta é que dói. Realmente afeta você emocionalmente, mentalmente e, é claro, fisicamente. Antony está em ruínas. Ele fala que agora o que resta é ajudar os que estão na mesma situação. Tentando ser um menino grande e me levantar pelas botas e continuar vivendo. O mundo não para de girar só porque eu tive um dia ruim. E eu tenho que fazer o meu melhor para ser uma pessoa melhor e ajudar os outros. O homem anda pelas ruas que antes tinham cor e vida. Agora, só restos de um paraíso que fica na memória. A vida em geral, o quão rápido pode ser assim, literalmente, em um piscar de olhos. Mais uma vez, sobre o incêndio, é boom. Quase como não quero dizer assim. Mas é como assistir a um dos programas de culinária e, de repente, você vê uma chama rápida. Foi assim que as coisas ficaram fora de controle rapidamente. Este outro morador fala que, na hora do fogo, pensava nos filhos. Como socorrer a todos? Foi tudo muito rápido. Eu estava em pânico porque meus filhos ainda estavam aqui. Não sabia se eles tinham saído. Perdi a comunicação com eles e, finalmente, eles saíram. Foi um caos. Não sei se eles estavam dando aviso suficiente. Você basicamente viu o fogo e só teve que correr. O sentimento é um só, num lugar onde era visto como um recanto de alegria e natureza. Para os moradores, é difícil pensar que tudo isso pode voltar a ser como era antes. Para ser sincero, não sei se algum dia será habitável novamente. Não sei. Quero dizer, veja como é isso. Então, não sei. Pode levar meses. Pode nunca acontecer. Nem tenho certeza do que vamos fazer ainda. Para este ambientalista, hoje o mundo vive eventos climáticos muito intensos. Ele reforça que a sociedade precisa estar preparada e os governos prontos para esse tipo de enfrentamento. O que nós temos hoje, na realidade, é um estado de emergência climática que exigiria, por parte da sociedade humana, uma reação e uma série de ações muito mais urgentes e com prazos e metas definidos para conseguir reverter a situação. O painel intergovernamental de mudanças climáticas afirma que os eventos climáticos, eles vêm sendo mais intensos do que se esperava. E, de outro lado, você tem também uma velocidade do aquecimento, quer dizer, o aquecimento ocorre em uma velocidade muito maior também do que se esperava. Então, essa situação nos leva ao que se chama de incerteza radical. Primeiro, porque nunca aconteceu na história da humanidade esse tipo de enfrentamento. Segundo, porque você não sabe ao certo qual é o tamanho do efeito adverso da mudança climática. Olha a questão do Havaí, não é? A questão do Havaí demonstra que uma série de pequenas circunstâncias levaram à morte de quase uma centena de pessoas num processo de incêndio incontrolável. Sobreviventes se reúnem em um local seguro. Os relatos são de pessoas que, por pouco, não perderam a vida. Eu senti que ia morrer porque era só fogo enchendo o estacionamento e tudo. E eu tive que colocar minha máscara e colocar uma toalha no meu rosto e começar a andar. Então, quando estávamos saindo, eu saio primeiro, estou todo arrumado como se tivesse roupas grossas em mim, camada dupla, camada tripla, e eu olho e está tudo vermelho. O jovem de 18 anos, carregador de ter deixado pessoas para trás. Mas o medo de morrer não permitiu que ele ficasse para ajudar. Olhando para trás, deixei tanta gente, deixei tanto por lá. Sei que poderia ter feito alguma coisa, mas não pude. Não poderia me colocar em perigo, porque se eu fizesse isso, então eu não estaria aqui. Sarai conta que a fumaça invadiu a casa dela. Enquanto correu, viu a residência vizinha tomada pelo fogo. Vimos a fumaça de longe. Quando entramos em casa, demorou um ou dois minutos. Vimos a fumaça preta entrando em nossa casa. Então tivemos que sair correndo e pegar o que pudermos. O mais importante, as coisas. E correr. Entramos no carro e já pudemos ver as chamas da casa do nosso vizinho queimando. Estamos tristes. Na verdade, é um sentimento estranho, como se ainda não pudéssemos acreditar. É muito triste. Um verdadeiro filme de terror na vida real. Que ainda está difícil de acreditar. Eu vejo essas cenas apenas em filmes, mas pude ver as coisas reais. Isso é uma loucura. O presidente americano, Joe Biden, declarou o estado de catástrofe no Havaí. Acabamos de aprovar uma declaração de grande desastre para o Havaí, que colocará ajuda nas mãos de pessoas que precisam desesperadamente de ajuda agora. Qualquer pessoa que tenha perdido um ente querido, cuja casa foi danificada ou destruída, receberá ajuda imediatamente. E ordenei que afirmássemos o apoio a esses bravos bombeiros, socorristas e equipes de emergência, trabalhando dia e noite lá, arriscando suas vidas. A medida vai permitir liberar uma importante ajuda federal para o arquipélago. Ao mesmo tempo em que as autoridades lutam pela busca e identificação de vítimas e sobreviventes, Maui ainda se depara com uma série de perguntas. Uma delas, a razão para o sistema de sirenes de alerta não ter sido acionado. O Havaí tem o maior sistema de segurança pública do mundo. Nenhum dos 80 equipamentos instalados ao redor de Maui foi ativado enquanto o fogo se alastrava. O chefe da Agência de Gerenciamento de Emergências disse que não se arrependia de não ter implantado o sistema como um alerta para as pessoas na ilha. Um dia antes de fazer essa declaração, o administrador renunciou. As sirenes não foram usadas para incêndios florestais. É prática para usar os meios mais eficazes de transmissão e mensagens de emergência para o público durante um incêndio selvagem na vida selvagem. e é usado junto com outro sistema local de notificação em massa. Mais de duas mil estruturas foram notificadas, a maioria residências. Cerca de 800 hectares foram queimados, de acordo com o centro de pesquisa administrado pela Universidade do Havaí. Após a tragédia, parte dos moradores ainda lida com a falta de energia elétrica, de água e sinal de telefonia instável. Quando você tem alguma catástrofe, seja de origem natural ou não, mas como, por exemplo, o Havaí, que você tem ali um aumento do nível de produção de lava, das queimadas pelo aumento da temperatura e tudo mais, é uma ilha. Não tem para onde fugir. Até é dramático a gente ver reportagens que as pessoas tiveram que pegar seus barcos e irem para alto mar para sobreviver, porque estava tudo pegando fogo. Os Estados Unidos estimam que a reconstrução da cidade custará mais de 5 bilhões de dólares aos cofres públicos. Agora, quero ser honesta com todos. Esta também será uma recuperação muito longa e difícil. Mas nossos parceiros federais, estaduais e locais estão trabalhando sem parar para ajudar todos aqueles que foram afetados por esse desastre. Para brigar quem perdeu tudo, a ajuda tem vindo de hotéis, como diz o governador de Maui. Preciso explicar alguns pontos que vamos precisar para brigar milhares de pessoas. É a nossa intenção buscar inicialmente 2 mil quartos para que possamos conseguir moradia para as pessoas, o que significa acionar todos os nossos hotéis. Vamos pedir às pessoas que aluguem os quartos extras nas suas casas. A escuridão dá lugar à solidariedade. O pouco que se tem é compartilhado entre os sobreviventes. Comida, roupa, tudo é dividido para dar alento a cada um. Estou um pouco preocupada, porque tenho um bebê de 4 meses e um de 2 anos. Eu tenho cachorros e apenas o essencial para todos. Espero que todos lá fora estejam bem. Espero que todos lá fora estejam bem. Julia diz que perdeu tudo e não sabe dizer o que sente. Comida, gás, água, qualquer coisa, roupas. As pessoas aqui não têm nada. Eles não têm nada, não têm mais roupa. Não tem nada aqui fora. Eles precisam de coisas aqui. Suprimentos, higiene. Quem sabe qualquer coisa pode ajudar. Essa mulher que doa alimentos fala que esse ato é tão pequeno, perto da dor de cada um que está aqui. Todas as famílias que perderam pessoas, suas casas. E eu queria ter certeza de que seria capaz de fazer algo. O cântico vem de uma cafeteria. Uma missa foi realizada no local porque a igreja foi destruída. Cerca de 150 fiéis se uniram em oração. Nossa igreja foi destruída no incêndio e muitos de nosso povo tiveram que sair. E eles vieram para esta área para ficar com amigos ou em abrigos. E esse é o Kof Etik. E o cavaleiro, que é dono, nos convidou a usá-lo para um culto hoje, já que não tínhamos onde nos reunir. Esta mulher desabafa e diz que rezar é o caminho para aliviar os corações e que os pensamentos positivos os deixam em pé. Estamos mantendo pensamentos positivos. E você sabe, ficando fortes e continuando dizer uns aos outros, vamos sair mais fortes. Você sabe, com a graça de Deus. O terror vivido é um pesadelo. Muitos ainda não conseguem assimilar o tamanho da tragédia. Antes de virmos para a igreja, a gente fica tipo, por que isso aconteceu, sabe? Mas hoje, por causa das palavras dele, do pastor, me traz mais... Me sinto mais confortável e mais em paz. Há uma razão por trás disso, você sabe. Temos que ser fortes. Vamos superar isso. O paraíso tenta sobreviver. Mas o que se vê é uma sombria imagem que vai demorar a ser resgatada. O mundo está de luto. A mudança climática é a nível global. O que vai acontecer a partir do momento que várias cidades e países no mundo inteiro estarão passando pelo mesmo problema ao mesmo tempo? Então, da onde nós teremos esforços para atender as situações de emergência acontecendo em todo o mundo? Eu não queria ter essa visão apocalíptica, mas ela é necessária para a gente pensar, primeiro, que nosso planeta é o único que existe. A gente, embora fale-se muito sobre pesquisa em outros planetas, sobre viagem à Marte, que está muito popular nas redes sociais, nós não temos tecnologia de sobreviver fora do planeta Terra. Então, assim, é o único planeta que nós temos. Então, nós precisamos cuidar dele. Mudança climática não é mais assunto para discutir se ela existe ou não. Ela é um assunto que, inclusive, a ONU muito recentemente deu muita ênfase para isso. Ela existe. Agora é o momento da gente unir esforços para direcionar. Então, quais são as ações que cada governo, cada sociedade, comunidade, vão instruir para amenizar os efeitos das mudanças climáticas? E aí é o nosso papel, enquanto cidadão, consultar os especialistas, os meus amigos biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais, mas também cobrar dos nossos governantes ações eficazes de preservação e manutenção ambiental. Porque não estamos mais no momento de discutirmos se vamos preservar ou não. Temos que preservar. Então, não temos muitas escolhas hoje em dia. O azul do mar contrasta com uma cidade fantasma. A ilha é um destino turístico popular. Quem chegou no paraíso e viu de perto imagens apocalípticas foi obrigado a voltar para casa ou ficar longe do local por enquanto. Tanto turistas quanto moradores usam o aeroporto como abrigo. Essa mulher está há dias aqui. Ela conta que perdeu tudo e que viu quando, rapidamente, o dia virou noite. O complexo de apartamentos fica logo acima do centro aquático. Então pensamos que estávamos bem. Mas então o vento veio, os postos de gasolina explodiram, tudo pegou fogo pelo mato. E então tivemos que evacuar. Apenas empacotamos o que podíamos em nossa casa. Não conseguimos muito. Deixei todas as nossas fotos, tudo o que podíamos e tínhamos em nossa casa. Enquanto o silêncio toma conta de Maui, muitos voluntários se mobilizam para atender mais de 1.400 moradores que estão em abrigos. Esse chefe de cozinha fala que alimentar quem onde não tem mais onde morar é o jeito que encontrou de ajudar e acolher as vítimas. E o ritmo é frenético na cozinha da Escola de Culinária da Universidade do Havaí. Chefes e dezenas de voluntários preparam e embalam cerca de 9 mil refeições todos os dias. Trabalhei em restaurantes e cozinhas de grande volume a vida inteira e nunca vi esta quantidade de comida distribuída para as pessoas. Temos suinocultores locais doando 4 mil quilos de carne. Acabamos de receber 2 mil quilos de salmão vindo do Alasca. As pessoas estão compartilhando centenas de quilos de melancia local. É uma quantidade alegre, muito, muito grande de comida que temos. É um momento onde a união tem sido muito importante. Olhar para o arquipélago dói a alma. O Papa Francisco fala que as orações são constantes pelas vítimas da tragédia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi até o Havaí para ver os danos causados pelos incêndios e se reuniu com os sobreviventes. Biden e a primeira-dama viajaram à região quase duas semanas depois do pior desastre natural da história do estado do Havaí. Ele anunciou mais fundos de ajuda e a nomeação de um oficial coordenador federal para administrar a resposta à tragédia. O presidente andou pelas ruas e viu de perto onde tudo virou pó. Seremos respeitosos com esses solos sagrados e as tradições e reconstruiremos da maneira que as pessoas de Maui querem construir, não da maneira que os outros querem construir. Vamos reconstruir da maneira que as pessoas de Maui querem construir. Depois, o presidente se encontrou com moradores de uma comunidade do Havaí, que foi devastada. Joe Biden, durante suas falas, se colocou à disposição dos sobreviventes. E eu vi apenas algumas horas que estou aqui, resiliência notável e pessoas incrivelmente boas. Minha esposa e eu estamos aqui para sofrer com você, mas também queremos que você saiba, o país inteiro está com você. Acabamos de avaliar os danos. Quero que você saiba, custe o que custar, desde que eu olhe para seus congressistas e senadores, seu governador e vice-governador. Vamos fazer isto para você, mas faça isso o mais rápido possível, do jeito que quer que seja feito. O que aconteceu no Havaí liga um alerta ainda maior para uma crise climática. As mudanças climáticas continuam avançando e os altos níveis de emissão de gases de efeito estufa levaram a recordes de temperatura global, derretimento de geleiras e aumento do nível do mar. É o que mostrou o último relatório anual da ONU. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a tendência deve continuar por milhares de anos e eleva o grau de alerta para eventos climáticos extremos, que ameaça a existência de nações inteiras. Quando você fala, por exemplo, de atmosfera, o lançamento de gases foi acima do limite que era aceitável e aí nós temos efeitos adversos. E nós temos outros gatilhos que isso provoca, como, por exemplo, o desgelo do Ártico, que representa mais emissão de metano, porque lá você tem camadas de permafroste, que são elementos que vão agregar, uma vez expostos à luz solar, mais poluição na atmosfera. Você tem risco de alteração de corrente marítima, que também levaria a um desequilíbrio climático. Você tem risco de desaparecimento da Amazônia numa savanização, o que levaria à perda de chuvas para toda a América do Sul. E aí você tem o problema também de segurança alimentar, risco da agricultura, risco de abastecimento. Então o planeta acaba desequilibrado, respondendo de forma muito negativa, porque se perde o equilíbrio climático essencial para a manutenção de todas as atividades humanas, seja de cidades até aquilo que se pratica no campo. As catástrofes naturais provocaram danos avaliados em 120 bilhões de dólares, o equivalente a 590 bilhões de reais em todo o mundo durante o primeiro semestre de 2023, segundo uma pesquisa suíça. A tragédia que mais causou danos foi o terremoto que devastou a Síria e a Turquia, com um balanço de mais de 50 mil mortos. As perdas econômicas foram avaliadas em 34 bilhões de dólares, de acordo com o cálculo preliminar do Banco Mundial. Especialistas afirmam que catástrofes ambientais estão mais frequentes e mais intensas devido às consequências das mudanças climáticas. O mundo está diante de uma cruzada muito grande para combater os efeitos dos gases de efeito estufa, que, consequentemente, tem promovido as chamadas mudanças ambientais e mudanças climáticas. Por isso, os acordos globais têm estado na pauta, às vezes, olhado com muito ceticismo, e por falta também de medidas efetivas. São vários os extremos que as mudanças climáticas colocam o nosso planeta em exposição. Por um lado, nós temos o extremo da seca, nós temos também o extremo das chuvas e das inundações. E as queimadas, inclusive, nesse episódio mais recente, que nós temos já nos deparado no Canadá, agora há meses atrás e agora no Havaí, que, sem dúvida, é uma manifestação clara. Não temos ainda, talvez, a origem daquilo que precipitou a queimada no Havaí. Entretanto, nós temos a clareza, a certeza inequívoca de que trata-se dos efeitos das mudanças climáticas. No Brasil, o desmatamento na Amazônia e no Cerrado alcançaram níveis recordes em fevereiro, de acordo com dados oficiais. Imagens de satélites detectaram 322 quilômetros quadrados de cobertura florestal destruída na parte brasileira, da maior floresta tropical do planeta. Um aumento de 62% em relação a fevereiro de 2022, que já tinha sido recorde. Os dados são do Sistema de Vigilância do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. No Cerrado, o aumento em relação ao mesmo período do ano passado foi praticamente de 100% e quase o dobro do recorde em fevereiro de 2020. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que o Brasil vai combater as mudanças climáticas e cobra que o mundo desenvolvido coloque dinheiro na mesa para preservar a Amazônia. Não é o Brasil que precisa de dinheiro. Não é a Coloma que precisa de dinheiro. Não é a Venezuela. É a natureza que o desenvolvimento industrial, ao longo de 200 anos, poluiu, que está precisando que eles paguem a sua parte agora para a gente recompor parte daquilo que foi estragado. É a natureza que está precisando de dinheiro. Nós não podemos encarar o problema climático como sempre foi feito até hoje todo o problema que a nossa sociedade enfrentou. A sociedade via um problema, ia lá e contratava alguém e resolvia ou punha debaixo do tapete. Esse é um problema que não dá para ter uma solução contratada. O dinheiro não vai comprar uma solução para o clima. Nós temos que construir uma solução. Essa solução parte do envolvimento de toda a sociedade e ali não tem nome, não tem classe social, não tem idade, não tem clor, não tem nada. E todos envolvidos, entendendo o seu próprio impacto, entendendo como pode contribuir para mitigar essas mudanças climáticas, aí nós construímos uma solução plausível. Não adianta nós pegarmos e colocarmos uma floresta aqui no Brasil e falar, olha, plantamos uma floresta, pegou o crédito de carbono e compensou nos Estados Unidos, na Europa e etc. Não mudaram o processo. Vieram aqui, contrataram a nossa mão de obra barata, pegaram o crédito de carbono e deixou a floresta aqui, correndo risco de incêndio, correndo risco de uma série de coisas. Não é isso que tem que ser feito. Isso é um passo. Isso é um passo para que os países se comprometam, mas operacionalizar esses acordos tornam-se os grandes problemas. Primeiro, precisa de recursos, você tem as questões ambientais, elas acabam infringindo, elas acabam convergindo com alguns impactos econômicos. Por exemplo, o próprio Biden, quando fez o seu primeiro comício dizendo das questões ambientais, era formidável você fazer um aumento de uma economia verde. A ideia dele é muito inteligente, de você criar uma questão de uma proteção ambiental, criando um novo mercado da economia verde, que você teria novas tecnologias, criando novas profissões e você fazer uma diversificação no mercado e você conseguir buscar um desenvolvimento equilibrado. Só que aqui, qual é o principal embate dele? As indústrias, principalmente as que estão no Dow Jones, que são as indústrias de base americana, elas são completamente poluentes. Aí você tem a base do combustível fóssil dentro dos Estados Unidos, é muito forte. A energia elétrica é gerada por carvão. Então você imagina que, como que você vai atacar tudo isso, fazer uma reformulação do seu parque industrial e da sua matriz energética, sendo que é um custo altíssimo e você acaba atingindo alguns feudos que acabam tendo os seus poderes dentro do governo. Então fica assim, os acordos são muito bem-vindos, eu vejo como uma sinalização de uma preocupação. Se não tivesse as cúpulas e praticamente nós não tivéssemos esses encontros, provavelmente a situação já estaria muito pior. O mundo inteiro está à beira de tragédias naturais. O secretário-geral da ONU disse que o planeta avança aceleradamente para um desastre provocado pelas mudanças climáticas e qualifica a resposta global como lamentavelmente inadequada. Estou muito preocupado com a posição do mundo em relação ao clima. Os países estão longe do cumprimento das promessas e compromissos climáticos. Vejo falta de ambição, falta de confiança, falta de apoio, falta de cooperação e uma abundância de problemas em torno de clareza e credibilidade. Ele disse também que temperaturas médias em 2,8 graus Celsius, com base nos níveis pré-industriais, quase o dobro da meta da ONU de limitar o aquecimento global a 1,5 grau. Os cenários previstos, eles são praticamente impensáveis, porque quando a gente diz que a realidade nossa hoje é de uma incerteza radical, você não tem como dimensionar o nível de elevação da atmosfera no sentido de aquecimento e o efeito que isso provoca. O que tem se dito, a partir da visão científica, é que os efeitos adversos têm sido maiores do que se esperava. Então, por exemplo, se você esperava 1,5 grau, 2 graus, os efeitos que nós estamos vendo, eles seriam equivalentes ao que se esperava para 4 graus, 3, 4 graus. Então, há um nível de imprevisibilidade muito grande. Agora, qual é a missão da sociedade humana nesse processo? É você conter o máximo a emissão para que você consiga diminuir os impactos à sociedade humana. Então, se nós conseguimos 0,01 de decréscimo do processo, você tem um ganho enorme que implicaria, se isso acontecesse, em perda de vidas humanas. Não só no Brasil, nas regiões mais vulneráveis, mas principalmente em regiões onde você tem problemas seríssimos, como a região da África subsaariana, que mergulharia aí numa crise profunda de insegurança alimentar. Na Alemanha, o Parque Sansússic começa a perder as árvores mais antigas do local, diante às mudanças climáticas. Este carvalho de 600 anos sobreviveu a guerras e tinha uma folhagem rica, mas hoje sua copa é frágil. É o carvalho mais antigo de todo o parque, com 6 metros de circunferência. Vamos poder vê-lo mais dois anos. Depois, ele vai morrer. Essa reserva ainda abriga 26 mil árvores. E os gestores têm tentado repovoar ao plantar espécies mais resistentes ao calor. Acho que temos que ser flexíveis. Estamos também tentando replantar aqui árvores que antes eram nativas da região mediterrânica. Os primeiros testes não têm sido tão ruins no momento. Funcionários do parque alertam que o nível de cobertura florestal diminuiu drasticamente nos últimos anos, o que provoca sérias consequências. Para a China, as mudanças climáticas representam uma ameaça para a humanidade. E o combate a elas requer uma nova definição de cooperação entre o país e os Estados Unidos. O representante americano, John Kerry, se reuniu com a principal autoridade política externa chinesa em uma visita para retomar os contatos diplomáticos entre os dois países mais poluentes do planeta. Nossa esperança é que isso possa ser um começo de uma nova definição de cooperação e capacidade para resolver as diferenças entre nós. Sabemos que há diferenças reais, mas também sabemos, por experiência, que se trabalharmos, podemos achar um caminho adiante que resolva estes desafios. A visita coincidiu com uma onda de calor que provocou a disparada dos termômetros em grande parte do hemisfério norte, inclusive na China e nos Estados Unidos. Cientistas afirmam que a frequência e intensidade destes fenômenos meteorológicos extremos aumentam devido ao aquecimento global. Nós temos aí 196 países envolvidos nesse processo de adaptação, aproximadamente. Mas os grandes poluidores são, na verdade, o G20, os países mais ricos que têm maior responsabilidade de emissão porque queimam mais combustíveis fósseis. Desses países, o maior e o mais responsável é a China. O segundo, os Estados Unidos. Quer dizer, você tem que trabalhar efetivamente uma coalizão desses países, os maiores emissores, para que você tenha um processo de transição. Só que o que se percebe hoje é que um grau e meio, que era o limite pensado para manter uma certa segurança, que é o limite do Acordo de Paris, ele não está sendo possível mais atingir, porque a velocidade do aquecimento é maior. E a durabilidade, hoje você lança uma tonelada de carbono na atmosfera, ela permanece lá por mais de 100 anos. Então, retroagir isso, retirar carbono da atmosfera, exigiria uso de tecnologia que ainda não existe. Então, a gente não pode contar com isso. A gente tem que contar com aquilo que a humanidade pode fazer, que é parar de emitir combustíveis, gases e efeitos de estufa. É a única forma de você combater efetivamente as mudanças climáticas. E a grande questão é essa. Por conta de questões geopolíticas, de poderio geopolítico, por questões de economia, de PIB, muitos países, inclusive a China, não querem abrir mão da queima de combustíveis fósseis. No caso da China, especificamente carvão, que é um dos piores elementos para o aquecimento global. Assim como os Estados Unidos também, teria que decrescer mais rapidamente nas emissões. Nesse processo, o Brasil é o quinto emissor. Por que o Brasil ocupa esse espaço? Porque ele queima florestas. E aí lança carbono na atmosfera. Então, esse acordo global, para conseguir essa diminuição, não está sendo hoje possível, porque o cenário geopolítico, ele é muito adverso devido à guerra da Ucrânia, e também conflitos em Taiwan. Todo o cenário geopolítico instável leva os países a aprimorarem os sistemas de defesa, que são os sistemas baseados, o sistema todo armamentista, baseado em combustíveis fósseis. Ainda na China, pessoas morreram e outras estão desaparecidas, em consequência das tempestades que atingiram Pequim. Infraestruturas ficaram danificadas e áreas da cidade alagadas. Vários fenômenos meteorológicos extremos foram registrados na China. Na região norte, dezenas de rios atingiram níveis de alerta nos últimos dias. Este ano, o Canadá sofreu com queimadas. Milhares de pessoas deixaram suas casas. Além das inundações históricas provocadas pelas chuvas torrenciais. Na Grécia, árvores e montanhas cheias de cinzas fazem parte da nova paisagem da ilha de Rhodes. O cenário é resultado dos incêndios florestais que atingiram o país no mês passado e deixaram quatro mortos. Foram registrados cerca de 600 incêndios, muitos deles em florestas. Foi um pesadelo a noite passada. A situação estava muito ruim. A área ficou inacessível e com os ventos fortes não era possível para as equipes de socorro avançar. A Grécia é um dos países no Mediterrâneo mais afetados pela forte onda de calor e incêndios que atingiram grandes áreas do hemisfério norte desde o início do verão. Na Itália, pelo menos, três pessoas morreram nos incêndios na Cilícia. Estamos jogando terra nos focos de incêndio. Cortamos o pasto e limpamos. Quando chega o corpo de bombeiros, ajudamos a brigar a se envolver pela floresta com as bangueiras, principalmente onde é mais difícil o acesso. E como que essas mudanças climáticas vão afetar a sobrevivência da vida no planeta? Nós temos que considerar, lembrar das nossas aulas de biologia lá do tempo de escola. Quem não amava a aula de biologia na escola? Que todas as espécies evoluem. E a evolução é um processo extremamente lento. O ser humano ainda possui órgãos vestigiais dessa evolução, como, por exemplo, o nosso apêndice, que hoje ele não tem nenhuma função muito clara no processo da digestão, mas ele está ali. A mesma coisa com outras estruturas do nosso corpo. Então, o que separa nós dos nossos parentes mais próximos, que são os macacos, por exemplo, um chimpanzé, é pouquíssima coisa numa separação na escala temporal muito recente. O ser humano evoluiu muito recentemente. Quando você tem uma mudança drástica no clima, as espécies não têm um aparato biológico para acompanhar essa mudança. Então, imagina um urso polar que tem todo um arcabouço de preparo para um inverno rigoroso, ou seja, a pele dele é uma pele rica em melanina para absorver a radiação ultravioleta, absorver calor, com aqueles pelos extremamente esbranquiçados para refletir essa luz, ou seja, a luz bate no urso polar. À primeira vista, ele é branco, ela está sendo refletida ali naqueles pelos e cai naquela pele que é mais escura para esquentar a pele dele, o corpo dele. Agora, isso considerando um ambiente que seja gelado. Coloca um urso polar num ambiente mais quente. Ele não vai conseguir, a tempo hábil evolutivo, resfriar o corpo dele. Então, cada vez mais, teremos animais definhando, morrendo, sumindo, entrando em extinção, porque eles não estão conseguindo sobreviver a essas mudanças que têm acontecido. Uma grande parte do território espanhol vive dias difíceis com a chegada de uma onda de calor depois de três incêndios que devastaram mais de mil hectares. Várias províncias estão com alerta laranja em vigor, com temperaturas que podem chegar aos 43 graus Celsius. A terceira onda de calor do verão afeta toda a península ibérica. As altas temperaturas alimentam os incêndios florestais. Mais de 70 mil hectares foram destruídos em 2023 na Espanha, um dos mais afetados na Europa pelos efeitos do clima. Os moradores tentam driblar o calor intenso. O horário normal é de oito da manhã às três e meia da tarde, mas mudamos para uma hora mais cedo com a ideia de aproveitar o máximo do frescor da manhã. O máximo de tempo possível para que quando cheguem perto de meio-dia, uma da tarde, por aí, vamos ter as tarefas feitas ou pelo menos controladas. em 2022, vários trabalhadores morreram enquanto exerciam a função devido às temperaturas extremas, o que levou as autoridades a reforçarem as medidas de proteção durante os horários de maior calor. País europeu na linha de frente das mudanças climáticas. A Espanha costuma ter altas temperaturas no verão, mas há vários anos registra ondas de calor em maior quantidade e cada vez mais cedo. Preocupada com a situação em todos os âmbitos, o governo espanhol anunciou um pacote de medidas de quase 2 bilhões e 200 milhões de euros, o equivalente a mais de 11 bilhões de reais para combater a intensa seca no país e o impacto no setor produtivo. A situação de sequia acumulada e de redução de chuvas nos últimos anos e, em particular, neste primeiro trimestre de 2023, é sensível, delicada nas baías de Guadalajara, nas bacias da Andaluzia, nas interiores da Cataluña e é necessário vigilância especial nas de Guaidana, Rucar e Segura. O pacote busca adotar medidas urgentes em matéria agrária e hídrica em resposta ao agravamento das condições. A ONU afirma que 75% da Espanha corre o risco de desertificação com as mudanças climáticas. O Canal do Panamá está desesperado em busca de água. A diminuição das chuvas por conta da mudança climática e o fenômeno El Ninho ameaçam secar a via que movimenta quase 6% do comércio marítimo mundial. A administração do canal destacou que a grande desvantagem com a rota marítima é o fato de operar com água doce enquanto as outras rotas utilizam água do mar. Especialistas em meio ambiente advertem que habitantes e empresas devem se preparar para períodos de escassez de água e ao mesmo tempo inundações à medida que a média da temperatura aumente. E as geleiras também estão em risco. Um trabalho publicado pela renomada revista Science oferece as projeções mais precisas até hoje sobre o futuro de cerca de 215 mil geleiras. O estudo diz que metade delas estão condenadas a desaparecer até o fim do século devido às mudanças climáticas. Os autores da pesquisa alertam para a importância de reduzir as emissões de gases do efeito estufa a fim de limitar o degelo e o consequente aumento do nível do mar. O mundo precisa buscar as energias renováveis, matrizes que possam de alguma maneira colaborar para nós primeiro resfriarmos o planeta em relação ao crescente aumento dos graus que de alguma forma promovem o aquecimento. então isso se dará de uma forma global a partir dos compromissos de se buscar as energias renováveis de se investir numa transição energética que muitos dos países ainda fazem uma conta de curto prazo e uma conta até milp aonde se paga um preço muito mais caro com vidas inclusive do ponto de vista econômico quando não se toma uma decisão efetiva então esse é o caminho matrizes energéticas a mudança para um conjunto de energias limpas e renováveis ações urgentes contra a mudança climática são necessárias para garantir um futuro habitável para especialistas isso envolve a integração de medidas para reduzir ou evitar as emissões de gases de efeito estufa de forma a proporcionar benefícios econômicos e sociais mais amplos e igualmente distribuídos uma tarefa árdua mas que precisa de emergência agora é o momento da gente unir esforços para direcionar então quais são as ações que cada governo cada sociedade comunidade vão vão instruir para amenizar os efeitos das mudanças climáticas e aí é o nosso papel enquanto cidadão consultar os especialistas os meus amigos biólogos engenheiros ambientais engenheiros florestais mas também cobrar dos nossos governantes ações eficazes de preservação e manutenção ambiental porque não estamos mais no momento de discutirmos se vamos preservar ou não temos que preservar então não temos muitas escolhas hoje em dia o planeta pede socorro clama por ajuda para evitar o colapso climático no mundo aos poucos países têm acumulado tragédias que marcam a história e a vida dos seres vivos as mudanças climáticas são uma grave ameaça e crescente para o bem-estar e um planeta saudável e o documento Jovem Pan fica por aqui o programa você pode rever no YouTube e no aplicativo Panflix um ótimo fim de semana para você e até o nosso próximo encontro Realização Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News